Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra dizer que eu vou pra BGS 2023, moleque, chego tá arrepiado, sabe por quê? Porque vai ser a minha primeira BGS. Ano passado eu ganhei credenciamento pra um ou dois dias, mas esse ano eu ganhei credenciamento pra desde o dia 11 até o dia 15, todos os dias do evento. Porque eu vou estar com a nossa parceira, ali ó, Rock Zenos inclusive, gente, com o pozinho Rafa Nunes aí, dá 15% em todo o site. Cara, eu vou estar com alguns parceiros, a Shopinfo, vou estar na stand deles no dia 11 e no dia 12. Vou mostrar pra vocês também, então calma lá, né, não se aprestem nem nada. Mas, gente, deixa o like nesse vídeo, eu vou explicar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, espero pelo menos poder explicar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Inclusive, eu já vou pegar aqui, ó, rapidão, botar no Instagram deles. Gente, é um vlog meio que raiz, tá? Então, o que é um vlog raiz? É um vlog que não tem muita edição, mano. Eu nem sei se vai ter edição, porque eu tenho que gravar 5 milhões de vídeos, né, e tudo mais. Mas, enfim, eu só botar aqui pra vocês verem. Estamos aqui no Instagram da Shopinfo, mano. Já sigam eles lá pra saber que o Rafão vai estar aonde, né? Provavelmente vai ter uma fotinho minha aí, aqui, ó. Junto com essa galera que vai estar lá, ó, Ítalo, Ítalo Canela. Mano, vai estar o PCmaker do PCmaker.express. Que mais vai estar? Vamos ver um por um aqui, mano. Vamos prestigiar a galera, né? Vai estar aqui, ó, a Vi e Jinx, né, das cosplayers Debs Rangel e Isabela Rangel. Estou falando errado? Provavelmente, me desculpe. Ó, Miss Fortune cosplay por Samantha Bravin. Tem muito de cosplay, mano. Sem contar outras marcas que vão estar lá, né? Asus, Neologic, AMD, na própria stand ali. Ó, vai estar a Tami Red fazendo cosplay de Viper de Valorante. Outra cosplay de Valorante, a Raze, com a cosplay por Nida.cosplay. Então, quem quiser seguir, já segue a galera aí, só aí no Instagram. Vai estar outro do League of Legends, o pai que cosplay por Gu Igor. Que é mais a Lux de League of Legends por Samantha Bravin. Legal, mano, que da hora. Valorante, sova, cosplay por Sasha.cosplay. E isso aí, mano, uma galera fazendo cosplay, uma galera que vai estar lá. E aqui, ó, e vai ter muito de brinde, né? Aí na BGS, na stand da Shopping Info, tá, gente? Bem que dá jogo. Nos acompanhe durante a semana da BGS, porque teremos vários conteúdos pra vocês, mano. Enfim, mano, como eu falei pra vocês, vou estar na stand dia 11 e dia 12, tá? São dois horários diferentes aí, mas é umas três horinhas, o Rafinha, o Rafinha, o Rafa vai estar aqui. E eu espero vocês lá, né, mano? Se me ver aí no evento também, vou estar pela Rox Energy. Vou até botar aqui, ó. Nossa querida Rox, Rox, Rox Energy. Rox Energy. Simplesmente, o Rafão vai estar também fazendo, sendo meio que, como é que é que fala? O correspondente da Rox Energy na BGS, tá? Então vou estar lá com o próprio perfil deles, falando os negócios, animadão ali. Vrau, vrau, fala aqui, fala ali, grava lá, grava aqui. Desculpa. Vou estar fazendo muito sorteio, muita gincana. Então, e vou estar na stand da Red Dragon, que a Rox vai estar lá também. Então vai ser bem legal, tá, gente? Então, se vocês me virem, cara, chega na voadora, velho. Chega na voadora, fala, Rafa, eu quero Rox, mano. Eu quero Rox. Cadê? O que eu tenho que fazer? Que eu tenho que assassinar... Não, brincadeira, tá, gente? Mas vamos com calma, vamos com calma. Mas, enfim, lembrando que a BGS é do dia 11 a dia 15, tá? O Rafão vai dia 11, 12, 13 e dia 14 o Rafão tá voltando pra casa. Porque aqui, ó, o Mônica é good e nós não have, né, mano? Então foi o que o Rafão conseguiu e já tá perfeito, mano, pra primeira BGS. Vocês ainda não podem comprar o seu ingresso. Mas, cara, gente, te liga no mapa do evento, velho. Eu tô abismado. Cadê? Cadê? Cadê o mapa? Meu Deus, isso é mapa oficial, gente. Tá até com medo de clicar e travar aqui de tão gigante que é esse mapa, velho. Cara, olha o tamanho do mapa oficial do evento. Por isso, por isso, gente, que um dia só não dá, mano. Olha a quantidade de stand que tem pro cara visitar. Gente, é muita coisa, mano. Vocês não têm noção, é muito stand. Eu só de olhar eu já fico cansado. Mas, enfim, né, a gente vai estar aí com nossos parceiros gravando e tudo mais. Agradecer o meu amigo Rafinha, que eu vou estar na casa dele aí, ó, na faixa. Mas, enfim, espero que eu consegui levar ele na sexta aí, né? Que a princípio eu tenho um outro ingresso também, né? Mas vamos tentar. Trentar é legal, né? Vamos tentar. Mas é isso, gente. Muito legal. Minha primeira vez na BGS. Tô super animado. Vai ter umas dicas aí do que fazer, do que não fazer, do que levar, do que não levar. Eu tô muito com ân, tá, gente? Porque eu ainda tô pensando se ainda é real, me belir. Mas eu só queria que o evento, ele meio que analisasse antes o credenciamento, tá? E eu paguei caro o paredel na passagem. Peraí que... Como é o 25º vídeo que eu gravo, minha garganta tá seca, até porque eu tô falando demais. Então, me desculpe tomar água. Mas, cara, vai ser um vídeo bem raiz, tá, mano? Sem edição, eu falando pra vocês. Então, eu tô falando com vocês. Se vocês forem na BGS, comenta aí, mano. Fala, tipo, vai ver o Rafão. Então, como é que o Rafão vai tá? Provavelmente com suporte, com uma câmera, com uma bolsinha de lado, com a camisa da Rocks, uma camisa da Nerd ao Cubo. Vou tá assim, mano, com um microfone cheio de espindulicalho. E com uma credencial. Igual todo mundo, né? Mas a minha, sei lá, vou tentar personalizar. Mas é isso, então, gente. Muito obrigado a você que viveu até aqui. Vai na BGS, que é Rocks. Rafão vai tá cheio dos Rocks pra distribuir, fazendo brincadeira, fazendo quiz, fazendo quiz e perguntas, praticamente a mesma coisa. Mas vocês entenderam, tá, gente? Muitas gincanas. Se vê o Rafão, para o Rafão lá e fala, Rafa, o que você vai fazer quando você vai fazer brincadeira na BGS? Fazer baguncia, gente. Então, deixa o like. Valeu, falou-se e espero vocês na BGS. Fui!